Fala aí, nações do Celeste, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cruzeirão Cabuloso. Eu sou o Joel Reis, trazendo pra vocês mais um vídeo super da hora, mais um vídeo de vôlei aqui pro nosso canal, hein? Mas se você não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque tem muitos vídeos novos aqui, você não vai querer perder nenhum vídeo de futebol, de vôlei, todos os esportes que o maior de Minas aí está relacionado, beleza? Então, galera, bora pro vídeo, porque o Cruzeiro anunciou renovação de contrato do técnico argentino Marcelo Mendes. Treinador argentino continuará no comando do time Celeste até 2021, e eu espero que se prolongue por muito mais anos este contrato com o Marcelo Mendes, que é o melhor técnico do mundo, com certeza, né, galera? Marcelo Mendes, né, que comandará o Cruzeiro pela 11ª temporada, já são 11 anos à frente do comando Celeste, beleza? Então, galera, o Cruzeiro confirmou a permanência do técnico Marcelo Mendes até 2021. Nesta segunda-feira, o clube mineiro anunciou a renovação do argentino multicampeão. O treinador de 54 anos tem o Cruzeiro como casa, ele chegou a Raposo em 2009, e comandará a equipe Celeste pela 11ª temporada seguida. Abre aspas. Estou muito feliz por continuar no Cruzeiro, o clube é a minha casa, com certeza vamos fazer novamente um time muito competitivo, um time para brigar por todos os campeonatos que disputarmos. Natural de Buenos Aires, Marcelo Mendes chegou ao Cruzeiro depois de levar o Montes Claros ao título do Campeonato Mineiro, de 2009. Na equipe Celeste, ele se transformou em um dos técnicos mais vitoriosos do bolê brasileiro e mundial. Sob comando do argentino, a Raposo conquistou 34 títulos. Com finalista completa, né, no fim do texto que eu vou estar dizendo para vocês. Entre os mais importantes estão o tricampeonato do Mundial de Clubs, o hexacampeonato da Superliga e o hexa do Sul-Americano. Eliminado para o Taubaté por 3x0 na semifinal de Superliga 18-19, o Cruzeiro já começou a se planejar para a próxima temporada. O clube deve contar com o retorno do levantador argentino Nico Uriardi. Além dele, o central Otávio deve ocupar a vaga do francês Le Roux, que se despediu na última quinta-feira. O Cruzeiro já renovou com 4 jogadores, Isaac, Cachopa, Luan e Rodriguinho. Títulos conquistados por Marcelo Mendes no Cruzeiro. 34 títulos, galera. Tricampeão Mundial de Clubs, 2003, 2015 e 2016. Hexacampeão da Superliga, 2011, 2012, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Da Superliga, o cara deu tudo isso seguindo, mano. Hexacampeão Sul-Americano, 12, 14, 16, 17, 18 e 2019. Tétracampeão da Copa Brasil, 2014, 2016, 2018 e 2019. Tricampeão da Supercopa, 2015, 2016 e 2017. Enéa Campeão Mineiro, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Tricampeão do Torneio de Irvine, Estados Unidos da América, 2010, 2011 e 2014. Então, galera, o que vocês acharam dessa renovação do Marcelo Mendes com o Cruzeiro cabuloso? Vai ficar por muito mais tempo aí, vai até 2021 agora, né? Até a temporada 2021, até o fim da temporada 2021. Espero que eles renovem o contato quando chegar no fim dessa temporada. Sim, quer continuar mais tempo ainda no Cruzeiro, porque o cara é fera mesmo, né? Manja dos Paranauê lá. Ele é o cara mais vencedor da história do vôlei mundial. Ele é o treinador que mais conquistou títulos, né? Um dos que mais conquistou títulos, assim, seguido, em sequência, vários títulos. Negói, vai pra décima primeira temporada com o Cruzeiro. O cara tem 34 títulos em 10 anos. A gente não pode falar mais, né, mano? 10 anos, 34 títulos, velho. O cara é louco, mano. Você tá louco, né? O cara é mito. Mito demais. Então, galera, obrigado a todos que assistiram o vídeo aí. Tamo junto. Até a próxima. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho, porque tem vídeo novo aqui todos os dias, beleza? Você não vai querer perder nada do vôlei, do futebol, de tudo que o cabuloso tá no meio, beleza? Então, valeu. Até a próxima. Fui. Tamo junto, galera. Se, assim, continue aí com o nosso canal, vai aparecer o vídeo aí pra você e você clica, beleza? Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau, 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 tchau